Os evangélicos você encontra artigos que ajudam a edificar a sua fé Seja para seu uso pessoal ou para apresentear alguém A loja fica em João Pessoa, ali no bairro do Varadouro, perto da integração Para mais informações, pode entrar em contato com esse telefone 98841 4320 É o ponto dos evangélicos onde você pode encontrar bíblias assim Como eu já encontrei e tirar reflexões para o seu dia e para a sua vida Olha, uma mulher de 35 anos, ela foi saqueada